A paz do Senhor a todos os ouvintes, um bom dia para você que nesta manhã está nos assistindo pelo Facebook ou nos ouvindo pela rádio. A mensagem desta manhã que eu quero compartilhar com os irmãos é o obreiro na casa do Senhor. Eu vou ler aqui apenas um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. É um versículo muito conhecido que diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O objetivo, meus irmãos, dessa mensagem é conscientizar você da responsabilidade no ministério da sua igreja. É estimular, valorizar o seu chamado para o ministério e desafiar você às necessidades espirituais da igreja. Nós sabemos que os obreiros que estão na casa do Senhor, muitas das vezes faltam ser qualificados. Nós temos ouvido falar nas rádios o desemprego no Brasil. E talvez você esteja desempregado. Isso não quer dizer que não há vagas de trabalho no mercado, falando de uma forma simbólica. Mas muitas das vezes você vê uma vaga e falta o quê? Qualificação para você. Falta você ser qualificado. E o que eu queria falar nessa manhã, o que qualifica um bom obreiro? Quais são as características, como deve ser um bom obreiro na casa do Senhor? Um bom obreiro na casa do Senhor, certa vez eu ouvi essa frase e ela me marcou bastante. O obreiro da casa de Deus é aquele que trabalha e não dá trabalho. E eu lhe pergunto nessa manhã, você tem sido esse obreiro que trabalha e não dá trabalho? Há uma necessidade profunda, meus irmãos, de nós nos conscientizar que precisamos trabalhar na obra do Senhor e não dar trabalho. Não ser como crianças, aquela criança quando ela ainda está na sua idade de 3 a 5 anos, que ela está descobrindo as coisas, aprendendo a andar. E o seu pai, a sua mãe precisa diariamente, constantemente estar correndo atrás dela, segurando ela. Então aquela criança, ela não trabalha, ela dá trabalho. E assim é o obreiro na casa do Senhor, ele não pode ser como uma criança, a qual o pastor precisa constantemente estar corrigindo, constantemente se preocupando com o que ele vai falar, constantemente se preocupando com como ele vai agir. Porque aquele obreiro, ele não tem trabalhado, ele tem dado trabalho. Uma outra característica do obreiro na casa do Senhor, é o obreiro que é aplicado em suas tarefas. Ele não faz nada por obrigação na casa do Senhor, mas por gratidão a Deus que o chamou para esta grande obra. E ele é constante em fazer. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo pede para os corintos serem constantes. Depois que ele faz a defesa aqui da ressurreição de Cristo, fala da vinda de Cristo, nesse capítulo 15, ele fala agora vocês devem ser constantes na casa do Senhor. E a pessoa que é constante na obra do Senhor, é uma pessoa, é um cristão, é um obreiro aplicado nas suas tarefas. Que não faz nada por obrigação, mas por gratidão a Deus. A pessoa que faz as coisas por obrigação, ela ainda não compreendeu a obra de Deus. Ela não compreendeu a graça que o nosso Senhor Jesus nos ofereceu ali na cruz do Calvário. Ela não compreendeu que nós, na realidade, não éramos dignos de estar trabalhando na sua obra. Mas agora é um grande privilégio que o Senhor Jesus nos deu de estar na sua obra. Então ele trabalha por gratidão a Deus. O Senhor lhe chamou para essa grande obra e precisa haver gratidão no seu coração por estar na obra de Deus. E também lhe faça essa pergunta. Você tem sido grato ao Senhor naquilo que Ele colocou nas suas mãos? Ou você tem murmurado, reclamado com o seu pastor, reclamado na sua igreja, fazendo as coisas por obrigação? Não é assim que um obreiro na casa de Deus, um obreiro qualificado na casa do Senhor, deve se portar. Uma outra característica de um obreiro na casa do Senhor é aquele obreiro que tem maturidade. Ou seja, ele é equilibrado emocionalmente e espiritualmente. Como é difícil conversar com uma pessoa que não tem equilíbrio emocional e que não tem equilíbrio espiritual. É uma pessoa que deve aceitar conselhos, correção, críticas construtivas, não levando nada para o lado pessoal, mas sendo moderado. E como é que uma pessoa, como é que um obreiro na casa do Senhor, que vai ser equilibrado emocionalmente, espiritualmente, que vai ter maturidade. Como esse obreiro vai adquirir essas qualificações? Somente se ele for cheio do Espírito Santo de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai dizer quais são os frutos do Espírito. Amor, mansidão, bondade, longaminidade, fé, domínio próprio. Você, obreiro na casa do Senhor, vai demonstrar se você é um obreiro maduro, equilibrado, somente se o Espírito Santo de Deus presidir a sua vida e você tiver os frutos do Espírito na sua vida. Porque se você se enquadrar em Gálatas 5, versículo 17, onde tem as obras da carne, você não será um obreiro qualificado na obra do Senhor. Outro detalhe que o obreiro da casa de Deus precisa ter é o senso crítico, meus irmãos. Você olhar para dentro de si mesmo e ter um senso crítico é avaliar o seu desempenho no reino. Ou seja, ele mesmo se questiona dizendo, Deus tem se agradado com o meu serviço. Você olhar para aquilo que foi colocado nas suas mãos e falar, o Senhor tem se agradado do meu serviço na sua casa? O que eu tenho desempenhado na sua obra, eu tenho feito com excelência? Como estou servindo a Deus com o ministério que Ele me confiou? Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 3 e 4, diz assim, ó. Você precisa, meu irmão, ter esse senso crítico. Você precisa avaliar o seu trabalho. Só cresce na obra do Senhor quem olha para dentro de si mesmo e vê que precisa melhorar. Não aquele que acha que já chegou no ápice, no maior estágio. Não, nunca cheiremos. O único perfeito nessa obra é o Senhor Jesus. O único perfeito digno de glória é o Senhor. Enquanto nós olharmos para o nosso trabalho na obra do Senhor e não tiver esse senso crítico, estaremos diminuindo na casa do Senhor. Mas quando olhamos e percebemos que ainda precisamos melhorar, nós começamos a receber essa capacitação do Senhor, porque Deus tem visto humildade nos nossos corações. Só tem senso crítico, verdadeiramente é um obreiro humilde, que consegue enxergar e ver que precisa mudar, que não tem se dedicado verdadeiramente à obra do Senhor, que tem feito a obra do Senhor muitas das vezes, muitas vezes reclamando por obrigação e dando trabalho dentro da sua igreja. Uma outra característica que qualifica um obreiro na casa do Senhor, o obreiro da casa de Deus precisa ser fiel ao ministério que o nomeou e não um Judas Iscariotes. É difícil, né? Alguém ser comparado a Judas. Mas lá em Marcos, capítulo 3, versículo 19, diz assim, Judas, o Iscariote, o que traiu. E eu lhe pergunto nessa manhã, como é que você quer ser lembrado da obra do Senhor? Você que tem trabalhado na obra do Senhor, você que foi chamado nesse ministério, que o ministério nomeou, como você quer ser lembrado, meu irmão? Você quer deixar um estigma ruim da sua vida? Você quer ser lembrado como alguém que traiu o ministério? Você quer ser lembrado como aquela pessoa que apenas deu trabalho? Aquela pessoa que apenas passou num lugar causando destruição? Ou você quer ser lembrado como alguém que foi um canal de bênção? Um vaso de honra na casa do Senhor? Alguém que o pastor sinta saudades? Fala, aquele irmão, quando estava aqui, era bênção. Aquele irmão, quando estava nessa igreja, quando ele estava naquele departamento, realmente as coisas fluíam. Fazia sem murmuração, fazia sem reclamar. Sempre constante, como está aqui nas Escrituras. Sempre abundante e sempre esperando do Senhor. Uma característica de alguém que não se compara com Judas é que ele espera no Senhor, meu irmão. Ele não espera o elogio dos homens. Então, eu lhe pergunto mais uma vez, como você quer ser lembrado? Não fique sendo lembrado na casa do Senhor como alguém maligno, alguém ruim. Porque isso apenas não marcará você, mas isso resultará na perda da sua salvação. Você se tornará uma pessoa vazia do Espírito Santo de Deus. Não podemos esquecer que a igreja do Senhor Jesus é um corpo. E muitas das vezes, as pessoas brigam num lugar e saem sem se reconciliar, vão para outra igreja e chegam lá, continuam a vida como se nada tivesse acontecido, pensando que está tudo bem. Só que no mundo espiritual, não. No âmbito espiritual, as coisas são diferentes. O que aquela pessoa fez, aquilo ficará marcado até que ela se arrependa, porque precisa haver um arrependimento. Uma outra característica do obreiro na casa de Deus é que ele é pontual, ele é assíduo nos cultos, é o primeiro a chegar, é o último a sair. E se porventura precisar estar ausente, ele comunica, se justifica com verdade e não com desculpas esfarrapadas. Jeremias 48, versículo 10, diz assim, Maldito todo aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, relaxadamente. Hoje não há desculpas mais, com tantas redes sociais, com tantos meios de se comunicar, um obreiro que não comunica mais ao pastor quando não vai estar na igreja, que não dá satisfação, que não é pontual na casa do Senhor, que não chega lá em tempos de orar, em tempos de buscar o Senhor, que não se dedica e que não justifica com verdade, meu irmão. Você precisa justificar com verdade. Uma característica do obreiro é que ele justifica a sua ausência com verdade. Não seja como Ananias e Safira. O que que Pedro falou pra eles? Olha, essa heredade era de vocês, vocês precisavam ter feito isso. E uma coisa que eu quero falar, o tempo é seu, meu irmão. Você não precisa mentir na casa do Senhor quando você não vem. Você não precisa dizer que está doente, que o pneu do carro furou, que está sem dinheiro, que não teve tempo. Seja realista, seja verdadeiro e o Senhor lhe abençoará pela sua sinceridade. Mas esteja pontualmente na casa do Senhor. Isso tudo eu falo para que você entenda a responsabilidade que é o chamado. A responsabilidade que é você aceitar trabalhar na obra do Senhor é algo sério. Não podemos levar de qualquer maneira, brincando, achando, ah, é a igreja. Eu posso fazer a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Só que nós não fazemos isso nos nossos empregos, né? Porque sabemos que haverá o quê? Uma punição. Uma outra característica do obrezo da casa de Deus é que ele supera as suas limitações e dificuldades. Qual é a diversidade? Você tem orando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando o conselho do seu pastor. Como você tem vencido as suas limitações? Como você tem vencido as suas dificuldades, as adversidades da sua vida? Você tem orado? Você tem apresentado ao Senhor? Você tem buscado o pastor da sua igreja, orando, pedindo conselho para eles? Jesus vai falar lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos orar. O obreiro não pode se descuidar da sua vida de oração. Ele não pode querer resolver as coisas na força do braço. O apóstolo Paulo fala que as nossas armas, das nossas milícias, não são carnes, mas espirituais. Não é de forma humana e carnal que o obreiro consegue vencer as suas dificuldades no ministério. Mas é apresentando ao Senhor, em oração, uma vida de piedade e com coração sincero em querer que a obra do Senhor cresça. Não é aquela oração maligna, querendo destruir a obra do Senhor, que Deus nem ouvirá. Mas é com coração sincero, querendo que a obra do Senhor cresça. Mesmo que ele apresente algum problema, mas ele apresenta, Senhor, traz uma solução. Senhor, dá-nos sabedoria para resolver isso. Sempre com o olhar que a obra do Senhor venha se expandir. E nós podemos ver isso em Daniel, quando Daniel orou ali que o povo estava no cativeiro. Nós podemos ver isso em Neemias, quando Neemias viu a situação do povo. Neemias também chorou, orou, jejuou, buscou ao Senhor, pedindo direção para vencer as suas dificuldades, para vencer as suas limitações. E mais uma pergunta eu lhe faço nessa manhã, meu irmão, obreiro, ouvinte. Como você tem resolvido os problemas no seu ministério? Como você tem resolvido as dificuldades que tem lhe apresentado? Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não se consagra ao Senhor? E tudo isso demonstra a sua fraqueza, tudo isso vai demonstrar o quão fraco você está para resolver alguma situação no seu ministério. Porque não podemos, como oóstolo Paulo diz, ignorar os ardis de Satanás. Os planos que Satanás faz para destruir o obreiro na casa do Senhor. Certa vez eu ouvi um testemunho, um relato de uma irmã que viajava de avião e era um lugar distante, aquele voo estava durando mais de 12 horas pelo relato e havia um homem do lado dela. E esse homem encurvado, ali com a sua cabeça baixa entre as pernas, não aceitava nenhum tipo de alimentação que vinha ali no avião. E por um momento ela se sentiu incomodada e perguntou, o Senhor é cristão? O Senhor está jejuando? Ele falou, não, eu não sou cristão, mas eu estou jejuando. Eu participo da igreja satânica e nós estamos jejuando para que os pastores e obreiros da nossa cidade caiam em adultério e assim as igrejas sejam destruídas. Meu irmão, isso é uma verdade. O diabo, ele quer destruir os obreiros da casa do Senhor. O diabo, quando ele enxerga um obreiro que não ora, que não busca mais direção do Senhor, ele vê ali como um soldado fragilizado, um soldado sem armas, um soldado que vai contra outros que estão vindo, bem armados, querer lutar apenas na força do braço. Então essa característica que o obreiro precisa ter é vencer as suas limitações, vencer as suas dificuldades, as adversidades, orando ao Senhor, buscando a Deus, orando sem cessar, como o apóstolo Paulo dizia, orar sem cessar. E o que Deus espera, meu irmão, do seu ministério? O que Deus espera de você? Que você esteja disposto a servir e não a ser servido. Mateus, no capítulo 20, versículo 28, diz assim, É algo que nós precisamos entender. Jesus falou que aquele que quiser ser o maior será aquele que vai ser o menor, o que serve. Ele nos deu o exemplo quando ele lavou os pés dos seus discípulos, ele sendo o mestre, sendo o Senhor, sendo Deus, Ele mostrou toda a sua humildade. Uma vez, um pastor contando que consagrou um diácono ao presbitério e começou a chegar algumas pessoas na igreja e faltou cadeiras e ele cutucou assim, aquele presbítero que era um diácono, era um excelente diácono, um diácono trabalhador e cutucou, ele falou, irmão, deixa lá e pega algumas cadeiras. Ele falou para o pastor, ah, pastor, agora não dá mais, agora eu sou presbítero. Que pena. Aquele pastor perdeu um excelente diácono porque ele não entendeu o que é a obra do Senhor. É lógico que na igreja do Senhor precisa haver as funções de cada um, mas se houver necessidade, meu irmão, nós não temos que andar em cima do salto com orgulho, achando, isso não é o meu trabalho. Não. Se houver necessidade, precisamos estar dispostos a servir a todos. Jesus nos deu esse exemplo, bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E essa é a função. É isso que Deus espera do ministério de um obreiro. Que ele sirva o ministério. Que ele esteja disposto a servir. Uma outra coisa que Deus espera de um obreiro no ministério é que ele lute em favor da igreja e não contra ela, meu irmão. Não podemos lutar, combater contra a igreja. Jesus falou o quê? que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se alguém luta contra a igreja, será que há possibilidade de vencer essa obra? O apóstolo Paulo vai falar nas escrituras tanto a Timóteo como ali na carta de Efésios 6, 12 de Alexandre o latueiro. Ele fala Timóteo, cuidado com Alexandre latueiro. Ele me resistiu muito às minhas palavras, me causou muitos males. Que Deus o pague conforme as suas obras. Precisamos lutar em favor da igreja, lutar em oração, lutar em dedicação, lutar em amor, meu irmão. Não, não podemos ser aquelas pessoas que vê um pouquinho de água entrando dentro do barco e tenta aumentar o buraco, tenta tombar o barco. Não, nós precisamos lutar com todas as nossas forças espirituais buscando e não ser como Alexandre latueiro, não ser como Tobias e Salates na obra do Senhor a qual via ali Neemias reconstruindo, edificando os muros e queriam a todo custo destruir. Lute em favor da igreja, meu irmão. Lute em favor do ministério que o Senhor lhe colocou. Não seja um Alexandre latueiro, não seja um Tobias, não seja um Sambalate na obra do Senhor. O que Deus espera do seu ministério como obreiro é que você seja um exemplo para a igreja como obreiro, na prática da palavra, no tratamento amoroso e sincero para com os irmãos, no exercício da fé, na pureza de coração, sem maldade, sem malícia. É isso que o Senhor espera de nós. O que o Senhor também espera de nós é que nós tragamos no coração uma ideia de unidade e não de divisão. Lá em 1 Coríntios, no Capitais, versículo 33, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, contudo também, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Precisamos ser um exemplo na igreja, meus irmãos, trabalhar para o Senhor, trabalhar pela unidade, não pela divisão. Veja que o apóstolo Paulo, ele falava como também em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Tem pessoas que as coisas devem ser feitas apenas do jeito dela, se não for, ela vai embora, ela não continua, porque ela tem buscado apenas o seu próprio proveito. E na obra do Senhor, você que quer um obreiro qualificado, você que tem perguntado, Deus, o que o Senhor espera do meu ministério, não importa o que você esteja fazendo do Senhor. Nós não estamos falando aqui de quantidade, mas sim de qualidade. Nós não estamos falando aqui se o trabalho que você faz na obra do Senhor traz exposição, porque nós não estamos também na obra do Senhor para buscar exposição. Nós não estamos aqui para buscar a glória dos homens. Nós não estamos aqui para querer ser estrelas, porque só há um que deve brilhar na casa do Senhor. Ele mesmo é o Senhor Jesus. Então, traga no seu coração essa ideia de unidade e não de divisão. Unidade não quer dizer uniformidade, não que todos sejam iguais, mas sim que todos cooperem para que a unidade no corpo do Senhor seja excelente, seja maravilhosa e assim o Espírito Santo de Deus estará promovendo a sua obra. O que Deus espera também de um obreiro na casa do Senhor é que ele respeite a opinião do seu próximo. Deus não espera, como eu falei, que todos nós sejamos iguais, mas o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses no capítulo 4 versículo 12 diz a Evod e a Tiki que sintam a mesma coisa. Amós chega a dizer andará dois juntos se não estiverem de acordo. Nós precisamos, irmãos, estar unidos num só pensamento, mas você pode perguntar, mas tá, qual que é o propósito da igreja? Que pensamento é esse que eu devo andar unido? é o amor pelas almas, meus irmãos, é a paixão pelas almas, é a entrega pela obra para que o Senhor salve mais almas, é na vida de oração da igreja, é você se envolver nos estudos da igreja, quando a igreja tiver um trabalho a fazer, você se desempenhar, você se esforçar para estar naquele lugar. Uma outra coisa que Deus espera do obreiro na casa do Senhor é que Ele respeite o Seu Pastor, obedeça e honra o Seu Pastor. Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz assim, Lentai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé, dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Precisamos, meus irmãos, respeitar e honrar os nossos pastores. Não podemos deixar que Satanás encha o nosso coração, venha encher o coração de ódio, de amargura, de raiva, e assim a pessoa não respeitar o seu pastor, não respeitar aquele irmão que muitas das vezes foi colocado na frente de um trabalho e ninguém o respeita. É o Senhor que coloca, meu irmão, é o Senhor que coloca o bastão, é o Senhor que qualifica. Veja que Davi, mesmo que Saúl, ali naquela situação de Saúl, Saúl já tinha sido rejeitado por Deus, Davi não teve coragem de tomar uma atitude. E com isso, eu não estou querendo dizer que o seu pastor é Saúl. Se Davi não teve coragem de fazer isso com Saúl, imagina nós, eu e você, ou qualquer um, pegar o anjo da igreja e não respeitá-lo, não honrá-lo, não obedecer, não procurar imitá-lo. Aqui, nós lemos em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Então é isso, meu irmão, a chamada divina é desafio. A chamada divina manifesta-se na vida do candidato ao ministério antes mesmo de ele começar a exercer, porque ele já tem esse desejo, ele já vem mostrando que ele é uma pessoa que quer esse desafio na sua vida, a ponto de ele nada temer, mesmo consciente das inúmeras adversidades que enfrentará em favor do reino. quando você entra para a obra do Senhor, quando você é chamado, você tem essa consciência, inúmeras adversidades que virão sobre a sua vida e como nós falamos aqui nessa manhã, se você não estiver qualificado, se você não estiver preparado numa vida espiritual equilibrada, uma vida de oração, você dificilmente terminará o seu ministério ministério e você não deve culpar ninguém, se hoje, meu irmão, se através dessa mensagem viu que falta você se qualificar, falta você buscar mais o Senhor, o que Deus tem esperado de você se não tem feito, a culpa não é do seu pastor, a culpa não é do seu irmão da direita, do seu irmão da esquerda, a culpa não é da sua esposa, a culpa não é dos seus filhos, a culpa não é do seu trabalho, a culpa é somente sua, sua porque você não tem buscado ao Senhor, você não tem se qualificado na obra do Senhor, e o que um obreiro precisa fazer antes de ele iniciar o seu ministério? Nós podemos ver que Jesus escolheu os doze discípulos, e o que Jesus fez com eles? Primeiro, eles caminharam junto com Jesus para aprender como fazer a obra, como levar a sua palavra, eles foram ensinados pelo mestre, e hoje nessa manhã Jesus faz um convite, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens, seguir após Jesus significa preparar-se para a grande tarefa de buscar os perdidos através das boas novas do evangelho. Os discípulos foram chamados primeiramente para seguirem a Jesus e conhecê-lo, então você que foi chamado, você precisa seguir a Cristo de seu coração, você precisa se dedicar ao ensino das escrituras, você precisa olhar para Cristo, ver como Cristo caminhava e caminhar como ele andou aqui nessa terra, você precisa se espelhar no homem de na fé, você precisa se espelhar no Cristo ressurreto na cruz do calvário, é ele em quem nós devemos olhar, o apóstolo Paulo ainda em vida falou aos corintos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo já partiu para a glória, nós temos outros exemplos aqui também e precisamos imitar a Cristo, precisamos então ter um relacionamento profundo com Jesus e através desse relacionamento profundo que temos com Cristo a sua promessa se cumpre em nós como está em Lucas 24 49 eis que sobre vós envio a promessa de meu pai ficai porém na cidade de Jerusalém até que do outro sejais revestidos de poder o que você está necessitando meu irmão o que nós necessitamos sempre buscar é o poder do Espírito Santo na nossa vida nenhum de nós deveríamos assumir um ministério de maiores proporções sem que antes estivéssemos cheios revestidos do Espírito Santo precisamos ficar na cidade precisamos ficar em oração se você viu essa manhã se você conseguiu através da palavra do Espírito Santo olhar para você e ver que faltam essas qualificações fica na cidade fica no preparo da palavra fica na oração fica na comunhão fica no jejum fica servindo fica na obediência e assim o Espírito Santo lhe capacitará e você será um obreiro de valor na casa do Senhor e como para todas as coisas há um preço não seria diferente para o ministério do obreiro o preço da nossa salvação já foi pago meus irmãos já foi pago e pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário mas você precisa também pagar um preço pela obra do Senhor João Batista ficou 20 anos no deserto e pregou 6 meses quanto tempo você está no deserto? um mês? dois meses? e já quer estar como João Batista? não João Batista sofreu 20 anos ali no deserto para em 6 meses cumprir o seu ministério então fique com essa mensagem nessa manhã sede firmes seja firme na obra do Senhor seja constante seja abundante na obra do Senhor saiba como diz aqui o seu trabalho ele não é em vão no Senhor mas ele tem galardão o Senhor o Senhor lhe recompensará um dia e eu vou terminar com uma frase de Draili Mamoud um dos maiores evangelistas do século 19 ele diz assim uma vida só e logo passará e somente o que fizermos para Cristo permanecerá somente aquilo que você fizer para Cristo tudo que você estiver fazendo na sua vida secular tudo que você estiver fazendo para agradar sua carne passará mas aquilo que nós fizermos para Cristo com amor de coração pensando no crescimento da obra do Senhor permanecerá para todos sempre amém meus irmãos que você tenha recebido essa palavra e essa palavra tenha falado ao seu coração para que aonde você congrega nós sabemos que as mídias sociais a rádio atinge muitas pessoas não somente os irmãos da Igreja Evangelha da Paz mas que você esteja disposto a mudar vou orar por você Pai Santo Pai querido nós expomos a tua palavra nessa manhã mostrando o que que qualifica um obreiro o que que o Senhor espera de um obreiro na casa do Senhor ó Deus que cada irmão que ouviu essa mensagem nessa manhã ele possa Senhor se dedicar mais a sua obra ele possa Senhor querer fazer a sua obra com excelência buscando Senhor agradar a Ti não aos homens buscando uma vida de oração uma vida de estudo das escrituras uma vida de amor e dedicação a tua obra sabendo que tudo Senhor o que fazemos para Ti um dia haverá um galardão haverá uma recompensa Senhor fortalece essas vidas que ouviram essa mensagem tira Senhor todo o embaraço a fraqueza espiritual tudo aquilo que o inimigo Senhor das nossas almas tem colocado como empecilho e barreira nós sabemos que no nome do Senhor Jesus todo empecilho toda barreira todo desânimo tudo pode ser tirado assim nós te louvamos e te agradecemos no santo nome de Jesus Amém